Veja bem, logo ali na frente o que vocês vão ver é atravessar a estrada. Bem que tem a advertência que passa carro, passa moto aqui. Pessoas também, né? A capivara que tá ali, no canto esquerdo aqui, ó, do vídeo. Ela vai atravessar a rua. Olha o tamanho da capivara. É o bichinho mesmo. Tá na beira do rio, do lado direito é o rio. Ela veio esquentar, tomou um sol. Tá na praia. Olha pra vocês verem. Quando ela correr, vocês vão ver que ela vai sair fora. Se não vir pra cima, tá lá, ó. Tá indo embora, olha lá. Olha pra vocês verem. Ela tá lá. Olha lá. Tá indo, ó. Olha que lindo. Que coisa mais bonita. Tá vendo? Tem que passar com muito... Parou, olha. Tá parado, tá me esperando chegar mais próximo. Ó, correu com o mato. Afundou. Vocês viram? Que legal. Aqui é a natureza pura, gente. Gente, eu vou andar mais rápido pra ver se eu pego ela aqui na beirada. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar a capivara pro rabo. Cadê a capivara? Ela já... Afundou. Já foi embora por aí abaixo. Desceu aqui, ó. Já desceu aqui. Muito lindo, né, gente? É isso aí. Mais um vídeo aí pro nosso canal. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo.